E aí galera, o OneFifty está no ar. E se você está assistindo esse vídeo e não sabe que existe uma baita de uma fabricante de pinça de freio, kit no geral de freio, no Brasil, então se liga nesse vídeo aqui. Galera, estamos aqui de novo com o Robertão. E aí, Roberto? Boa? E aí galera, meu nome é Roberto, trabalho na SBS Performance e a gente vai mostrar aqui agora o nosso leque de produtos se tratando de freio de alta performance. Vamos começar por qual? Pela menor? Vamos lá então, vamos pela SIG-5. A gente oferece hoje no mercado a SIG-5 de 4 pistões. Boa. Ela é uma pinça leve, ela é compatível para roda 015, abrange discos de 280 até 315 milímetros. Ela pode ser utilizada até roda 17. É um produto inicial, uma receita light. É um upgrade light para quem tem o freio original e não está dando conta. Show. Boa. Seguindo aqui na ordem. Vamos para a SIG-4. Galera, não é ordem numérica. É ordem de criação basicamente. Exatamente. A gente tem aqui a SIG-4, é uma pinça de 6 pistões de 40, 35 e 40 milímetros. Beleza. Vou fazer uma pergunta de Lego agora. Por que essa diferença de diâmetro do pistão? Então, na verdade, a questão aqui é distribuir bem a carrada que dá no pistão com o disco. Beleza. Essas pinças chegam a ter aí uma força aplicada sobre o disco equivalente a 6 mil quilos. Meu Deus. Meu, é absurdo. Então, para evitar até que a pinça fique abrindo na hora que você pisa no pedal, a gente às vezes tem que diminuir um pouco o diâmetro do pistão. Saquei. Então, é assim, é funcional. Sim, sim. O 40, 35 e 40 é aquela distribuição de carga da força aplicada no disco. Perfeito. Show. Aqui, ó, eu quero mostrar para vocês a mesma SIG-4 no alumínio. A gente usa uma liga de alumínio 6351, uma liga aeroespacial, tá? Aqui é para vocês dar uma olhada no acabamento. E a SIG-4 que está na tonalidade preta anodizada, isso daqui é um tratamento que a gente faz na superfície. Isso daqui é para evitar que o pistão trave, né? Então, a superfície da pinça fica mais lisa, inclusive a área de atrito do pistão, para ele deslizar melhor. Então, essa aqui não é a pinça pintada, é a pinça depois do tratamento para receber a pintura ou não? Na verdade, a gente dá opções muito variadas para os clientes, porque ele pode escolher ela assim, a gente já vendeu ela anodizada assim, pinta só o logo ou não. Então, como a gente pode entregar ela no alumínio polido, a gente anodiza e faz depois o polimento. Porque essa área aqui tem que ter essa anodização. Entendi. Entendeu? Ela é funcional. É funcional, não é só para ficar bonitinho. Exatamente. Legal. Aqui temos a SIG-2. Tá. Ela é uma pinça de quatro pistões, elas são bem separadas, por quê? A gente usa na traseira, em rodas aero 19, rodas grandes, veículos com rodas aero 19, 20... 22, 24 e vai que vai. Ela preenche bem. Então, a gente usa pistões de 35 milímetros e ela fica legal esteticamente, porque ela é esticada, ela é grandona para a traseira. Sim. Ela usa discos até de 355 milímetros. Então, isso é uma solução mais... Óbvio, ela é muito funcional, visto frente a um freio original, mas ela é mais visual do que funcional, né? Sim, exatamente. Na verdade, ela é o melhor dos dois mundos. Ela é extremamente funcional, porque ela tem uma agarrada muito forte para a traseira. Só que tem a questão de distribuição de frenagem para a dianteira, para a traseira. Então, o pistão aqui não pode ser muito grande. Entendi. Entendeu? Entendi. E é aquela coisa, o cara que tem uma rodona grande, ele quer ter um freio grande. Exatamente. Então, tem que estar visualmente bacana também. Legal. Muito legal isso aí. Aqui temos a SIG 3. Tá. Essa daqui a gente já... Eu quero mostrar já ela pintada, né? E a gente tem mais de 15 opções de cores. Se o cliente chegar e falar, meu, eu quero uma cor do meu carro. A gente faz, a gente... Legal. Dá para personalizar. Pega o código, vocês inventam a tinta lá na casa de tinta e manda ver. Bacana. Show de bola. E essa daqui é a SIG 3, de seis pistões, de 40, 35 e 40. Tá. Ela é um pouco maior do que a SIG 4. Ela é compatível para rodas Aro 17 para cima. Legal. A gente utiliza mais em rodas 18, com disco de 355 milímetros. Legal. Então, essa pinça é a que mais sai atualmente, porque a maioria dos carros hoje em dia novos, né? É tudo roda grande, né? 17, 18, até de fábrica. Sim. E só que assim, os discos originais, é pinça limitada, é disco de aço carbono limitado, pequeno. Sim. Isso não agrada. Sim. Ainda mais o cara que quer correr num track day. Sim. Meu, acaba dando... Fez um remapzinho ali, aumentou 80, 100 cavalinho, né? É. O freio já não dá mais conta. O pessoal dos Golfos, do Jetta, meu, é o pessoal que mais sofre com isso, com essa ausência de freio. Sim. Né? Então, querem fazer um upgrade e também, obviamente, o bônus é o visual que fica muito bonito. Sim, muito legal. E você tava falando também, todos os kits que se compram aqui, se o cara conseguir trazer o carro, vocês entregam instalado, com aerokeep, com pastilha, disco e tudo, né? Sim, exatamente. A gente tem disponível hoje três tipos de pastilha, que é de composto mole, composto misto pra rua e pista, e a de composto duro. É uma pastilha dura voltada mais pra pista, né? Ela tem aquela... empregado mais composto de metal, né? Porque na pista, meu, o cara tem que parar menos no box. Dura menos e freia mais, né? É, na verdade, ela tem tendência a durar mais e com a durabilidade, com o poder de frenagem, né? Entendi. Por isso que ela tem um composto duro. Legal, legal. Não pode ter um desgaste prematuro na pista, porque o cara tem que dar mais voltas. Sim, sim. Ele tem que, ele quer dar cinco, seis, sete, oito voltas, quanto menos parar no box, melhor. Melhor. Legal. Isso se tratando de competições. Legal. Em relação ao disco, o cara consegue escolher também a diferença de, o desenho da frisagem, A gente oferece hoje três tipos de slots, né? Aham. Os frisos, né? E disco, a gente tem um leque muito grande também, né? Desde 280 milímetros até 380 milímetros. Legal. A gente atende aí. Conta pra galera aquela curiosidade que você falou, que você conseguiu montar isso aqui numa roda 13, cara, que eu achei animal essa história. No passado, a gente montou uma SIG 5 dessa, naqueles protótipos Spider com rodado 13, com pneu Sleek, que é o que usa de padrão no carro. E assim, é uma pinça, é um upgrade, né? Pra um carro que pesa 600 quilos. Sim. Então, vira uma âncora, né? E com um disco super pequeno, um disco largo, e a gente conseguiu colocar essa pinça. Foi milagre que vocês fizeram, na verdade. Ficou muito bacana. A gente sempre trabalha sob medida. A gente tira a medida no carro e verifica as possibilidades. Legal. Porque é uma forma de fazer acontecer. Sim. Sem ficar buscando fazer adaptações muito complexas. Mirabolantes, né? Complexas. A gente sempre, hoje, nos carros de rua, o que a gente faz, além de tirar as medidas, é com que o cliente, se ele quiser tirar o freio, vou vender o carro, eu quero colocar o freio no outro carro, adaptar no outro carro, ele possa voltar o freio original. Entendeu? Então, isso pra gente é importante, porque viabiliza. É bom que ele consegue pegar o freio dele e colocar no carro novo, né? Exatamente. Sem muito trabalho também. Ou com trabalho, mas vocês dão toda a assistência também. Sim, com certeza. A gente tá sempre à disposição. Vem cliente direto aqui, meu. Vem de um carro e tal. Eu quero... Ó, recentemente, vou dar um exemplo. Um cliente nosso tinha um Subaru, empresa. Uhum. E desses 2016 e tal. Falei, meu. Comprou uma Audi A3 Sedan 2018. Ele conseguiu. A gente fez acontecer dele tirar o kit dele, que era com essa SIG3. Que legal, velho. E a gente colocou na Audi dele. Que legal. Saiu do Subaru e entrou numa Audi. Show de bola. E, meu, o cara tá feliz da vida. Por quê? Ele conseguiu reaproveitar o investimento que ele queria muito. Uhum. É um carro que tem o dobro da potência. O cara brinca em track day. Provas de velocidade final com o carro. Então, assim, ele precisa de freio. Que legal. Não tem pra onde correr. Bacana demais. Então, a gente só retrabalhou o suporte pra ele de alumínio, os sinos e instalou pra ele. Legal. Show de bola. Então, é isso aí, galera. Mentira. Achou que o freio maior era 355? Vamos lá? Vamos lá. Vamos mostrar? Vamos mostrar aqui uma... Vocês acham que a empresa de freio ia fornecer pinça com disco de 355 no máximo? Olha o tamanho. Mano, olha o tamanho disso aqui. Vou pôr a palma da minha mão do lado só pra vocês entenderem, tá? Olha isso, velho. Qual que é o diâmetro disso aqui, Rodrigo? Rodrigo? Não, desculpa. Roberto. Vamos lá. Aqui a gente usa pinça SIG-1 de seis pistões de 45 milímetros. Os seis pistões são de 45 milímetros? São de 45. Tá. Ela é extremamente forte, é uma pinça bem parruda, né? Essa daqui, no caso, tá com pastilha mista pra rua e pista. Legal. É um composto misto. Esse disco aqui é de 380 milímetros. 380. Com esses lotes. E, meu, pra dar conta desse motor V8, um carro que pesa mil quilos, tem que ter esse tipo de freio. Tem, tem que parar, né? Tá utilizando o rodado 19, né? Então, esse aqui é o maior kit que a gente disponibiliza hoje. E a menor roda que se pode usar com isso aqui é a 19, né? Aro 19 pra cima. Tá. Porque aro 18, essa pinça, a gente pode tentar fazer acontecer. Existe possibilidade. Por quê? Depende muito do desenho da roda. Tá. Da parte interna da roda. Legal. Como hoje em dia tem milhares de opções de rodas disponíveis no mercado, de configurações diferentes, pode ser que alguns casos dê certo de usar essa pinça em roda de 18. Entendi. Tudo isso é estudado, é analisado, é desenvolvido pra verificar as possibilidades. Entendi. Perfeito. Então, legal. Então, a solução visual pra carros com roda muito grande seria isso aqui na frente e a SIG 3 atrás, certo? Na verdade, aqui, ó, a gente utiliza, até bom eu te mostrar, essa SIG 1 na frente e a SIG 2 atrás. Ah, legal. Olha o tamanho da pista, galera. Eu só preciso entenderem isso aqui, né? É bitela esse disco. Aqui é disco de 350 milímetros. Aham. Com o mesmo slot e a SIG 2. É aquela pinça de 4 pistões de 35 bem distante um do outro, que tem um poder de frenagem que equilibra da dianteira pra traseira. Aqui, no caso, é um carro bem equilibrado, é cerca de 55 dianteira, 45, 40 na traseira. É, e lembrando que a traseira não pode frear nunca igual à dianteira, né? Exatamente. O poder de frenagem sempre tem que ser maior na dianteira, porque quando você pisa no pedal e dá mais que força, o centro de massa do carro, ele vai todo pra frente. Por isso que ele dá aquela imbicada, né? Então, todo o peso é transferido pra dianteira. Legal. Isso é um fato, né? É um fato, é. Isso é física pura, né? Exatamente. Não é teoria mirabolante. Não é difícil de entender, né? Mas aqui, ó, essa SIG 2, ela se comunica bem com aquela pinça SIG 1 da frente. Bacana. Né? E são 4 pistões, cara. Ela atende bem o visual. Sim. O estilo que também o pessoal busca, que é estético, né? Legal. Então, é o melhor dos dois mundos aí. Legal. Então, só pra frisar aqui. Quando o cara compra um kit de freio com vocês, vocês instalam as pinças com aerokeep, com as pastilhas, disco, toda adaptação que precisa fazer na manga. Isso tudo já é incluso no preço final do kit, certo? Exatamente. A gente passa o valor já instalado. Independente da dificuldade que a gente vai ter pra instalar... Já tá instalado. Já tá incluso. É isso. Já tá incluso. Então, todo projeto, todo orçamento é baseado num projeto sob medida que o cliente quer. Legal. Então, a gente procura sempre fazer acontecer. Legal. Retrabalho de manga, essas coisas, é muito difícil acontecer. Muito, muito. A gente procura não... Pra justamente poder voltar ao original depois sem dor de cabeça, né? A gente sempre busca manter as peças, os aspectos, o desenvolvimento original do carro. A gente apenas tira medidas, né? Dentro do que o carro oferece, a gente usa num projeto 3D, a gente faz todo o desenho baseado nas medidas. Legal. Pra consequentemente entrar em produção. Legal. E uma outra dúvida. Pra carro de corrida... Vamos naquele erro ali? Vamos agora. Uma dúvida. Pra carro de corrida, de track day, enfim, que tipo de fluido que vocês usam? Vocês usam os DOT normal ou vai pra um RBF, um PENTOCIN, algo do tipo? Depende. A maioria gosta de usar MOTU, né? Os RBF 660 lá, né? Isso, o 5.1. Sim. Isso a gente utiliza também em alguns projetos, só que em casos de carros de rua ou até alguns de pista, o DOT 4 vai muito bem. Sim, sim, sim. Na verdade, a gente trabalha mais com o DOT 4, inclusive, porque ele aguenta a temperatura, né? Que é necessária ali na pista. Só que assim, nunca é demais você buscar algo melhor. Tem cliente que fala, meu, eu quero usar o 5.1 e tal, meu, a gente utiliza, a gente não tem limitações com isso. Não tem problema quanto a isso. Nenhum. Legal. E qual que é o caso desse carro aqui? Por que ele tá aqui? No caso desse Evo aqui, a gente produz também balanças. Tá. Aqueles pedais, tanto superior quanto inferior, né? Com cilindro independente. Hidráulico e tudo mais, né? A gente vai fazer um projeto diferente nesse carro. Que fica uma posição mais bacana pro piloto, né? Um poder de frenagem diferente. Atualmente, esse carro, ele tá precisando um pouco mais de frenagem pro campeonato que ele participa. Tá. Então, a gente vai usar um pouco uma pinça maior, a gente vai verificar que a, se eu não me engano, a gente vai usar aqui a SIG 3. Legal. Que é a de seis pistões de 40, 35 e 40. Então, e na traseira, a gente ainda tá definindo. É um carro que a gente tá tirando medidas. Perfeito. Então, é, com roda 18 e disco de 355 na dianteira e a gente só vai fazer um upgrade dos freios mesmo, questão de pedal, cilindro independente, embreagem, etc. Então, a gente vai, tá em desenvolvimento esse carro aqui ainda. Muito bacana. Então, vocês desenvolvem também essas pedaleiras, tanto a aérea quanto a base superior ou inferior, né? As pedaleiras são usinadas em alumínio. É um kit bem bacana, bem bonito e funcional. Show de bola. E vocês colocam em qualquer carro também que a cliente quiser colocar em um Jetta manual, ou sei lá, num 1K, por exemplo, dá pra pôr. Sim, dá. Isso é mais voltado pra carros de pista ou carros que são carros artesanais. No caso do Hot, ele possui essas pedaleiras. Até, se quiser dar uma olhada lá. Vamos lá, vamos lá. A gente mostrou no primeiro vídeo, mas é bom agora com todo esse teor técnico aqui mostrar pra vocês também. Vamos naquele? Beleza. E aí, aqui a gente utiliza nos Hot as pedaleiras inferiores. Tá. E aí fica uma posição confortável de dirigir. Fácil pro pontapaco, né? Até pra dar uma olhada aqui, ó. Aqui você vê três cilindros. Legal, sim. Um cilindro pra dianteira, certo? Um cilindro pra traseira e um cilindro de embreagem. Legal. Vocês têm também aquele lance de colocar dois cilindros pro freio pra fazer o break bias, a distribuição, ou ainda não rolou nenhum projeto desse? Vai rolar no Evo. Legal, legal. Aqui, ó. Não sei se dá pra... Dá, dá pra pegar aqui fácil. Dá, dá pra pegar um pouco, né? Dá. Pegar total aqui. Ah, legal, ó. Aqui são as pedaleiras de alumínio, né? Só o acelerador que a gente manteve o padrão original. Tá. E aqui temos embreagem, freio, com acionamento independente dos freios, pra dianteira e pra traseira. Tem um cilindro separado. Isso aí é o que a gente chama de... De balanço, né? Balanço de freio. Eu falei break bias, mas é termo gourmet também. Ah, sim. É igual os big brakes, né? Exato. Cara, legal demais, legal demais. Então... Aqui, ó. A gente tá usando também a SIG1. Ah, a SIG1 aqui, né? Com disco de 380. Esse disco já é flutuante, já, né? E é o sino flutuante. Sino flutuante. Flutuante. Que legal, cara. Muito bacana. Então, a gente enquadra o projeto aí de acordo com a necessidade do cliente. Assim como a pinça, é assim, tudo que sai da SIG1 é modular. Você escolhe do jeito que você quiser. Isso que é o mais legal, né? Sim, exatamente. A gente procura fazer, viabilizar pro cliente de todas as formas. Bacana demais, cara. Show de bola. E pra quem tá com dúvida aí em freio, quer instalar ou até mesmo na pedaleira, só entrar em contato contigo, né? Só entrar em contato comigo, 972-11-4001, WhatsApp, ou nas redes sociais, lá no direct do Instagram, SBS Performance, Facebook também. Show. Perfeito. E a gente tá sempre à disposição aí pra fazer acontecer. Show demais. Então, cara, Roberto, muito obrigado, velho. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido, galera. Tudo que envolve a SBS em relação até mesmo aos projetos de fibra aqui. Entre em contato com o Roberto, tira todas as dúvidas, compre os kits com ele e não se esqueça, hein? Inscrito o Amphift que tá indo até eles por conta desse vídeo. Fala pra eles que é o Amphift que vai ter um descontinho bacana aí pra vocês. Fechou? É isso aí. Tamo junto. Obrigadão. Valeu, galera. Amphift é nóis. Fui!